Muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma fake live aqui no canal. Como assim uma fake live? Na aula passada, na aula passada eu te falei que essa live daqui, por motivos de eu estar viajando, não ia ser ao vivo. Então vai ser uma live que é uma fake live. Mas na live de hoje eu quero te mostrar como é que a gente vai aprender idiomas com músicas. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente daquelas que você conhece tradicionalmente aí pela internet de aprender idiomas com músicas. Eu aprendo de duas maneiras diferentes e sempre foi assim pra mim. Porque eu prefiro usar a música como meio de simplesmente me deleitar, de tirar prazer no idioma. E vez ou outra eu pego uma música realmente pra entendê-la a fundo o que ela se trata. Pra eu ser bem sincero contigo, a maioria das músicas que eu peguei pra estudar foram óperas. Mas aqui pra eu não, né, ficar cagando de intelectual de colocar uma ópera aqui, eu vou pegar algumas músicas, principalmente em inglês, separei uma em italiano e também uma em francês. Pra mostrar pra você quais são as duas vias que eu acredito serem as melhores pra você usar música pra aprender idiomas. Tá bom? Então, a live de hoje vai ser dividida em alguns capítulos. O capítulo 1 vai ser eu te mostrando quais são as ferramentas que a gente vai usar. A gente vai usar um conjunto de ferramentas que eu vou deixar todas linkadas aí na descrição. Tá bom? Você usa os links aí da descrição pra você encontrar todos os vídeos, recomendações que eu vou te dar ao longo desta live. Essa vai ser a parte 1, onde eu vou te falar quais são as ferramentas que eu costumo usar pra aprender idiomas com música. A segunda parte da live vai ser eu e você aprendendo vocabulário usando música. E essa é a primeira via que eu costumo usar músicas pra aprender vocabulário. E por conta de restrições de direito autoral, eu não vou poder deixar a música, nenhuma das músicas que a gente vai escutar aqui, eu não vou poder deixar elas tocando. Porque são músicas que têm direito autoral e os autores têm todo o direito disso. São belíssimas músicas e todo o direito é deles de reproduzi-las. Então aqui eu vou tocar apenas uma frase de cada música só pra gente aprender. Mas você vai entender o princípio da primeira via do aprendizado de vocabulário por música. Então, a música como um instrumento para aprender vocabulário. Essa é a primeira via que eu costumo usar músicas para o meu aprendizado. A segunda via que eu costumo usar músicas para o meu aprendizado é simplesmente usar a música como meio de melhorar a sua compreensão e principalmente usar a música como meio de continuar estando exposto a este idioma ao longo do seu dia, por enquanto que você trabalhe, etc. E aí tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de fatores envolvidos em cada uma dessas estratégias. Seja a primeira para aprender vocabulário, ou seja a segunda somente para exposição, que a gente vai fazer agora em live, tá bom? Então vamos passar para a primeira parte da live aí que eu quero te mostrar todas as ferramentas que a gente vai usar aqui na live de hoje, tá bom? Vambora! Bom, a primeira coisa que você vai precisar, obviamente, é o Spotify ou o mais conhecido no Brasil como Spotify. Sim, eu vou falar Spotify mesmo, não vou ficar falando Spotify toda hora. Tudo bem? Então, Spotify é a primeira coisa que você vai precisar usar. Aqui eu estou numa música já aberta aqui, uma música que está em italiano, mas o seu Spotify, provavelmente, quando você entrar vai ter todas as recomendações aqui, que você ouve, as músicas que você gosta, enfim. É a parte inicial e a tela inicial do Spotify normalzinho, tá bom? Outra coisa que eu vou usar aqui também vai ser o YouTube, tá? O YouTube tem uma grande galeria de músicas e a gente vai ver como a gente pode aplicar a mesma estratégia seja no Spotify ou no YouTube, tá? E a terceira ferramenta vai ser o Sharex, que é um programinha que você vai instalar no seu computador. Eu falei extensamente sobre este programinha em um vídeo que está escondido aqui no canal, tá bom? Como você vai saber para encontrar este vídeo? Embaixo no link da descrição aqui, eu deixei o videozinho também linkado, tá? E tem os links aí do Spotify, tem o link do YouTube, tem o link do Sharex, também tem o link do meu videozinho, tá? Um vídeo escondido, que só quem quiser saber como usar e configurar este programinha aqui, que é grátis, vai poder assistir, tá bom? Clica ali embaixo e assiste aquele videozinho para você saber configurar. Não vou configurar a ferramenta aqui, porque eu ensinei a configurar aquela ferramenta no outro vídeo. E aí depois que você vê essa live daqui, você pega, vai lá ver aquele videozinho e aí você entende como funciona esta ferramenta aqui. Basicamente, a gente vai usar esta ferramenta aqui para capturar uma parte do áudio e colocar lá dentro do nosso Enki, usando a estratégia número 1, não a estratégia número 2. Mas isso fica mais para frente na live quando a gente vai entrar nas estratégias. Quarta e última ferramenta é o buscador múltiplo. Também está linkado aí embaixo, mas ele é azirpiano.com.br, que é um buscador basicamente que você busca em vários idiomas, ele te dá vários resultados com apenas uma busca, tá bom? Então vamos passar para a parte das estratégias agora. Eu quero te mostrar a primeira estratégia, que é a estratégia da gente aprender vocabulário usando música, bora? Muito bem, nós estamos aqui no Spotify e eu separei uma música para a gente começar a ouvir, que é essa daqui que está tocando uma música em italiano, tá? Então eu vou voltar aqui para a musiquinha. Eu também vou deixar essa música linkada lá embaixo nos comentários das três músicas que eu vou te recomendar na live de hoje, tá? A gente vai começar com essa aqui em italiano. Vocês devem conhecer essa música aqui, ela é muito famosa. Eu vou colocar ela para tocar, mas eu não vou deixar toda a música. Eu só quero pegar uma frase para a gente analisar. Aqui dentro do Spotify, você vai encontrar um botãozinho. Eu vou sumir um pouco da tua tela, só para você entender onde está esse botãozinho. Ele também está no celular, também está no aplicativo. Eu estou usando a versão para web, tá? Mas ele é o mesmo botãozinho com o mesmo ícone em todos os dispositivos que você tem. Vou sumir esse botãozinho aqui embaixo para você chamar a letra da música. Então quando você escolher qualquer música no Spotify, você tem a possibilidade de ter a legenda da música, ou seja, ter a letra da música. E qual é o ícone que você faz para fazer isso? Esse é um recurso um pouco novo que o Spotify colocou, que é esse íconezinho de um microfone que tem lá embaixo. Então o que você faz? Você escolhe a sua música e clica nesse microfonezinho. É um recurso tão inteligente que quando você clica em uma das letras, por exemplo, ele avança para você onde o cantor está cantando. Vou dar um exemplo só para você entender melhor. Eu vou colocar aqui e obviamente você conhece essa parte da música. Vamos lá. Muito bem, você deve já imaginar o que ele vai cantar depois. Eu não posso deixar durante muito tempo a música por conta de direito autoral. Mas o Domenico Modugno merece todo o direito autoral da música. Então, o que acontece? Quando você está aprendendo idiomas com música e está usando ela como um meio de aprender o vocabulário, o teu primeiro passo é ter a letra em mãos e de preferência usando o Spotify ou o YouTube. Eu vou mostrar depois com o YouTube como é que a gente vai fazer por conta do vídeo, né? Como é que a gente vai fazer? Desculpe, às vezes falar Spotify, às vezes Spotify, às vezes YouTube, às vezes YouTube. Porque às vezes eu falo na pronúncia americana e aí o povo não entende. E eu tento me forçar para falar na pronúncia que todo mundo está acostumado aqui no Brasil. Tá bom? Spotify e YouTube. Tá bom? Então, como é que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ter acesso à letra. O melhor modo de ter acesso à letra, para mim, no dia de hoje, é usando aquele botãozinho no microfone ali pelo Spotify ou tendo um vídeo que contém legendas aqui, por exemplo, no YouTube. Mas eu já vou te mostrar isso no YouTube. Primeiro, vamos focar aqui no Spotify. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a música para tocar e vai dar uma olhada na letra. Então, ele vai começar a cantar lá em cima. Pensa que um sonho cozi. Não retorne mai piu. Eu acho que um sonho assim nunca mais vai voltar. E aí, ele vai discorrendo sobre a música. E imagine que você tem uma das palavras aí que você não conheça. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a pesquisar e entender a música. E esse é o primeiro passo de você aprender idiomas com música. É você entender a música inteira. De cabo a rabo, você vai pegar e colocar várias vezes a música para tocar. Em que você tem a letra. Em que você, junto com a letra, possa ir. Por enquanto que o cantor está cantando e acompanhando a letra. É ótimo no Spotify que quando ele vai cantando as luzinhas vão aparecendo. E depois você pode clicar. Como eu vou clicar agora para a gente ouvir uma determinada linha. Então, o que acontece? A gente está ouvindo essa música. Imagina que eu e você nós estamos ouvindo essa música. E está na hora de a gente fazer o primeiro passo. Que é entender a música. Então, estamos ouvindo lá e tem uma parte que você não entendeu. Digamos a volare. Você não entendeu o que significa volare? O que você vai fazer? Está na hora de a gente usar uma das ferramentas que eu recomendei. Deixei linkada aí na descrição dessa live. Que é o buscador múltiplo. Basta você abrir ou um dicionário. Ou até mesmo o Google Tradutor. Para você usar a ferramenta de tradução ou de dicionário. Mas eu prefiro usar o buscador múltiplo. Como é que você vai fazer? Você vai abrir o eliaserpiano.com.br Vai clicar em italiano. Nesse caso, é uma palavra italiana. Vai colocar aqui. Volare. Vai dar enter. Quando você der enter, ele vai dar vários resultados. Como você pode estar vendo aí na tua tela. Com exemplos da palavra volare. A primeira vai ser o reverso contexto. Vou volare. Significa pode voar. Se vou volare, você pode voar. Dove te volare. Você vai ter que voar. Ah, então. Volare significaria voar. Segundo essas traduções que ele me deu aqui. Ah, no Tatooibat, né? Que é também um exemplo de um banco de sentenças de frases. Vou colocar para o português. Vou ver se tem português. De italiano para o português. Ah, voa lá. Significa voa, voa e voa em ótimo. Então, aqui eu já posso fechar as outras guias. Mas o Google Images, por exemplo, deu o exemplo de um ônibus. Que o nome desse ônibus aqui é volare, tá? Mas ele também deu o exemplo de um pássaro voando de um aviãozinho. Então, basicamente, significa voar, tá? E um exemplo do dicionário do Trecani. Que é um dos maiores dicionários da língua italiana. Ele está dando o exemplo que significa mesmo voar. Então, o que você sabe disso aqui? Você sabe que agora essa palavrinha daqui em diante, ela significa volare. Simplesmente voar. Qual que é a estratégia daqui em diante? Você pegar cada uma das palavras que você desconhece e jogar no teu sistema de repetição espaçada. Neste caso, eu vou fazer jogando no enki. Como a gente faria? A gente pegaria a frase que está escrita aqui, por exemplo, E a gente colocaria ela lá dentro do nosso enki. Vou abrir a tela de adição de cartão aqui dentro do enki. Vou colocar a sentença aqui em cima. Volare, três pontinhos. O, o, aqui. E aí, a tradução, vou colocar aqui voar, 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 ou, ou. E a palavra-alvo que a gente está aprendendo, ou seja, a palavra que a gente está aprendendo desta frase, É a palavra volare. Um daqueles, daqueles resultados tinha sido uma tradução, né? Um com o Google tradutor. E o outro tinha sido a definição aqui, neste caso, definição monolíngua, ou seja, definição mesmo em italiano. Você pode colocar a definição em italiano aqui também. Pode colocar uma imagem, neste caso a imagem, eu vou colocar a imagem do Domenico, tá? Porque pra mim faz mais sentido. E a gente pode capturar o áudio desta música, só desta partezinha aqui. Como a gente faz? Usando aquele programinha que eu recomendei. Este daqui. Você vê o vídeo depois pra você entender como é que você configura ele pra capturar o que eu vou capturar agora. Vai ser o áudio desta parte da música. Então, eu vou clicar pra gravar e vou soltar a música. Muito bem. Eu capturei a música. Ela já tá aqui. Ela já foi capturada pra mim. E eu posso colocar ela aqui. Tá? Pronto. Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Vou colocar no meu baralho como se fosse músicas, que é um baralho que eu fiz pra gente aprender hoje. E aí a gente vai colocar, sei lá, a ordem da palavra 1. É a primeira palavra que a gente tá aprendendo na live hoje. Então, vou mandar ele criar o cartão pra gente ver como ficou esse cartãozinho, que é o cartãozinho de vocabulário que você pegou de dentro de uma música que você tá aprendendo. Vamos lá. Vou mandar adicionar. E aí eu quero ver esse cartão como é que ficou. Vou te mostrar ele aqui agora. Como você pode ver, quando ele aparece o cartão, ele já aparece com a musiquinha, tá? Com a parte da música que eu capturei. Então, a parte da frente seria assim. Volare, volare o... E aí você teria que lembrar o que significa volare. E aí você viraria o cartão. O que significa volar. Vai ter o áudio. Beleza? Então, essa é a primeira estratégia. Eu vou fazer junto contigo uma outra vez pra que você pegue bem. Passos da estratégia pra aprender vocabulário usando música. Passo número 1. Tenha acesso à música e também à letra. Passo número 2. Toda palavra que você não conhece da letra, use um dicionário ou meio-buscador múltiplo pra que você possa buscar e entender um pouco mais essa palavra. Passo número 3. Todas as palavras que você desconhecer e tiver que buscar, já aproveite pra colocar dentro do teu sistema de repetição passada. Neste caso, o Enki. Tá bom? Vou fazer uma vez, usando um vídeo do YouTube, tá? Primeira coisa que você precisa fazer do vídeo do YouTube é o seguinte. Você tem que ter o vídeo que tenha legendas. Como é que você faz pra... Como é que você faz pra buscar isso? Você vai colocar aqui, ó. Frank Sinatra Loves a Tender Trap, que é o nome da música, tá? Digamos assim, você quer escutar uma música, você vai colocar aqui. Frank Sinatra Loves a Tender Trap. Você vai buscar a música. E aqui ele apareceu vários resultados, certo? Só que... Esses resultados aqui, eu não tenho certeza que eles têm legenda. O que você vai fazer? Vai clicar em filtros. E depois você vai colocar aqui, a legenda SC. Clicou em legenda SC, ele vai aparecer um vídeo que tem a legenda. Nesse caso aqui, não sei de quem é esse canal. Não sei porque ele postou esse vídeo, mas é o clipe oficial, digamos assim. E ele tá colado aqui. Eu sei que tem legendas, porque ele tá dando as legendas aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dando a opção de dar legendas. E como eu tô usando o aplicativo da Migaku, eu posso... Eu posso mandar ele analisar essas legendas aqui pra mim. Pra que eu possa... Pra que eu possa criar um cartão usando o aplicativozinho da Migaku, tá bom? Também fiz uma live inteira falando sobre esse aplicativo. Que cria... Que cria cartões com um clique lá pra dentro do Enki. Que é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, tá vendo essa frase? You see a pair of laughing eyes. Você vê um par de olhos risonhos. Eu posso criar esse cartão aqui. E como ele tá marcando aqui, tá? De todas as palavras que eu tenho lá dentro do meu Enki em inglês. Essa seria uma palavra boa pra eu aprender que eu não teria essa palavra aqui. Pair, né? Que significa... O que se... Significa par, juntos... É... Enfim. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso mandar ele criar um cartãozinho direto aqui do YouTube. Ou fazer todo o procedimento manual como eu fiz anteriormente. Vou mandar ele criar automaticamente. É... Que eu acho que vai ser mais fácil pra... Pra te mostrar. Ele pediu... O aplicativo pediu pra... Pediu pra deixar gravando a tela. Muito bem. Ele... Ele gravou a... Ele gravou toda a parte da... Toda a parte do áudio. E também gravou toda a outra parte. Não somente a parte do áudio, mas também a parte do... Mas também... Mas também a parte do... Das legendas e a sua tradução. Eu vou te mostrar agora como é que ficou esse cartãozinho. Então, como você pode ver aqui. Esse foi o cartão que ele acabou de criar. Com um clique lá dentro do YouTube. Ele já jogou pra cá. Tudo que eu precisava. Só cliquei naquele botãozinho. Ele abriu aquela telinha ali branca e fechou. Ele criou esse cartão automaticamente pra mim, tá? Com um clique, cria um cartão inteiro desse aqui. Ele bate a foto do vídeo. Grava. Coloca tudo. Essa parte da frente. Per. Palavra que eu estarei aprendendo. You see per laughing eyes. Você vê um par de olhos e sonhos. E a parte de trás tem o áudio. Eu vou ficar quieto pra você ouvir o áudio. Você vê um par de olhos e sonhos. Eu vou ficar quieto pra você ouvir o áudio. Isso, tem a mocinha falando par daí. Que é a palavra que a gente estaria aprendendo aqui. Bem, então. Essa daqui é o modo mais... Um pouco mais rápido de fazer. Usando o YouTube. Tá? Usando o YouTube com o aplicativozinho da Megaku. Ok? Tem uma live também aqui no canal falando sobre o aplicativo deles. Beleza? Então, essa aqui é a minha primeira estratégia. Usando os idiomas pra... Usando músicas para aprender idiomas. Salvando o vocabulário. O que que eu quero recomendar pra ti? Pra gente finalizar essa primeira estratégia aí. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Essa parte de você aprender vocabulário com música. Ela não deve ser a tua estratégia principal de aprendizado de vocabulário. Ela deve ser uma estratégia secundária. Só pra você manter o sabor, a cor do idioma. Se você realmente gosta de aprender usando música. Por quê? Porque a tua estratégia principal pra aprendizado de vocabulário. Deve ser aprender palavras fracantes. Eu sempre falo isso aqui no canal. Tem vários vídeos falando sobre a aprendizado de vocabulário aqui dentro do canal. Beleza? Então, a estratégia principal deve ser aprender palavras fracantes. Uma outra estratégia secundária pode ser, vez ou outra, você pegar uma música e aprender as palavras que estão lá dentro dessa música. E aí você pode usar a estratégia que eu mostrei agora pra você. Pega uma música lá no Spotify ou pega lá no YouTube e coloca as palavras que você não sabe lá dentro do seu ink. O melhor modo de você fazer isso é você também capturar o som da música, alguma foto, alguma coisa lá pra dentro, de maneira manual, usando o Spotify ou automaticamente usando o Amigaku e o YouTube. Bom, primeira estratégia, essa aí pra você aprender vocabulário. E, obviamente, depois que você foi por toda esta música, digamos assim, por toda esta música aqui que tá em italiano, essa aqui que a gente tava vendo logo no comecinho. Foi por toda ela, entendeu todas as palavras, né? Escutou ela várias vezes. O que você faz? Você não deve deixar essa música de lado, você não deve tirar ela, por exemplo, do seu celular ou tirar ela dos teus favoritos do Spotify. Você tem que ouvir ela diversas vezes, porque uma vez que você já passou por ela, quando o cantor falar ou cantar, você vai se lembrar do que significa aquela frase, você vai se lembrar daquela palavra. Isso vai te ajudar a manter o contato com o idioma. E é exatamente essa a minha estratégia 2. A estratégia, a segunda estratégia que eu recomendo que você use. É o seguinte, a segunda estratégia pra aprender idiomas usando o Spotify, você simplesmente ouve a música e busca aquilo que ela significa, sem salvar nada. Então, eu vou até fechar o meu Enki aqui, porque eu não vou salvar nada agora, né? Vou fechar tudo aqui. Ele pediu se eu tinha certeza que eu queria fechar. Vou fechar tudo. Porque essa estratégia é a que eu mais uso. A estratégia número 2, então, como é que é? Vou até me deixar na tela grande pra eu falar sobre ela, porque eu gosto mais dela. A estratégia número 2 pra usar músicas, pra aprender idiomas, é o seguinte. Você pega uma música. E pegando esta música, você simplesmente vai por ela, tendo a letra em mãos, entendendo o que ela significa. Usando um dicionário, usando o buscador múltiplo, ou até mesmo um tradutor, pra entender o que ela significa. Você não se dá o trabalho de dar um passo além, você não se dá o trabalho de salvar nenhuma dessas palavras, de usar nenhum programa, de usar nada. Você só entende a música, e depois de entendido a música, você escuta ela diversas vezes ao longo do seu dia. Porque você já entendeu o que significam aquelas palavras, porque você já entendeu basicamente a música. E aí você internaliza ela na sua rotina de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais produtiva. Só entenda a música, e depois coloque ela pra você ouvir aí ao longo da semana. Quando eu tava aprendendo italiano em seis meses, por exemplo, eu peguei uma ópera do Mozart, que se chama uma das poucas óperas que ele escreveu que estão em italiano e não em alemão. Aí a ópera se chama Cotifantuti, que basicamente é Assim Fazem Todos, que é uma peça cômica. E eu fui pegando uma a uma daquelas linhas, entendendo o que significava no domingão. Domingo aí eu peguei, tirei dois, três domingos aí, pra pegar e entender, porque é uma peça meio extensa, um vocabulário meio difícil. E aí eu entendi o que significava a peça inteira, e depois eu ia ouvindo aquela peça dele ao longo da minha semana, lembrando das cenas, lembrando do vocabulário. A gente vai fazer isso aqui um pouco, usando o meu buscador múltiplo, pra gente entender um pouco mais sobre como a gente pode fazer isso. Eu vou colocar uma música em francês dessa vez. Tudo bem? Eu vou fechar essa aqui de italiano, eu vou deixar mesmo no Spotify, mas a gente vai pegar agora uma música em francês. Então deixa eu mudar pra minha tela. Essa música aqui, né? Sobre o Salve de Paris também é uma música muito famosa. Então eu vou colocar pra gente ouvir a primeira estrofe, e eu vou te indicar o que eu faria. Se eu usaria a segunda estratégia pra ti, somente de entender a música, não salvar nada e depois colocar ela na nossa rotina. Vou colocar meu fone e vamos lá, vou dar play na música e vou clicar no microfone lá embaixo pra ele abrir as letras. Tá bom? Aqui. Poxa, beleza. Sur le ciel de Paris, envole une chanson. O que significa símbolo que ele acabou de falar? Poxa, não entendi. Então o que a gente vai fazer? Para a música e entende o que significa símbolo de chanson. Então, vou colocar aqui no meu buscador múltiplo, tirar do italiano e colocar em francês. Essa aqui. Essa é a apóstola. Se não lembra de como escreve, volta de fechar isso aqui. Ah, E-N-V-O-L-E. E-N-V-O-L-E. E daí, dá um enter. Por quê? Porque você só quer entender o que significa esta palavra. Isso aqui aparentemente é fazer... O tempo passa velozmente. Pode parecer alguma coisa que transita de um lado para o outro de uma maneira veloz. Ah, então... Esse aqui, pode ser... Voa. Então, se transita de uma maneira para a outra de maneira veloz, e os pássaros fazem isso, então eles voam. Certo avião. Então, pássaros, aviões. Então, provavelmente, essa frase... Esta palavra significa voar. Exatamente isso que o nosso Google Imagens está dizendo. Tem um monte de fotos, inclusive, daquele filminho Up. De fotos de um pessoal voando. Então, aqui tem a pronúncia, né? Para a gente ouvir. São vólio. São vólio. São vólio. Então, significa com, segundo o nosso tradutor, voar mesmo ou subir. Tudo bem? Então, esse aqui é um verbo que a gente acabou de entender. E o que a gente faria agora? Continuaria tocando a canção. Não salvaria nada. Não faria nada. Continuaria tocando a canção até você encontrar uma nova palavra que você desconhece. Encontrou uma nova palavra? Para, busca, entende e depois volta. Quando você entendeu a música inteira, só larga ela ao longo do seu dia para você ir ouvindo, ouvindo, ouvindo. Para aquele vocabulário ser internalizado junto contigo. Beleza? Essa é a segunda estratégia que eu queria te recomendar. Eu vou até me deixar na tela grande aí para fazer um resumo das duas estratégias. Que a primeira estratégia foi o seguinte. Pegue uma música. Encontrou uma palavra que você não entende. Busque ela num dicionário ou um buscador múltiplo. E salve ela dentro do teu sistema de aprendizado de vocabulário. Segunda estratégia. Passa os mesmos passos, só que não salve nada. E ambas as estratégias envolvem você escutar essa música depois. De uma maneira livre ao longo da sua rotina, ao longo do seu dia. É a melhor maneira de você usar músicas para aprender vocabulário, na minha opinião. Agora eu quero te pedir uma coisa de coração mesmo. Que é o seguinte. Embaixo aí, eu deixei três músicas recomendadas. Essa do Sinatra, o do Yves e do Domenico. Que são três músicas bem famosas nesses três idiomas. E eu queria saber de você. Quais são as músicas que você gosta de usar? Que você está afim de usar para aprender idioma? E qual é o idioma que você está aprendendo? Manda aí nos comentários. E se você tem alguma contribuição de estratégia para você... Para aprender idiomas com música. Usar algum aplicativo. Também deixa aí nos comentários que eu quero saber. Por quê? Porque eu sei que tem várias de vocês que adoram usar idiomas com músicas. Eu sou de uma vertente um pouco mais tradicional com relação às músicas. Eu prefiro deixar ela somente para deleite do idioma mesmo. Do que de fato usar ela como uma ferramenta de aprendizado. Mas eu gostaria de saber mais de você. Quais são as suas estratégias? Quais são as suas ferramentas? O que você usa? Se você usa algum aplicativo? E se você quer aprender idiomas usando música? Usando essas estratégias aqui? Me deixa aí nos comentários que eu queria saber qual é a música que você quer aprender. E qual é o idioma que você está aprendendo. Bom, essa foi a nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que todos os links estão na descrição. Eu sou o Li. Eu fui por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Bom, até mais pessoal.